E aí galera, aqui é o canal com mais um vídeo de World of Warcraft e hoje eu vou explicar da dungeon Court of the Stars. Lembrando que pra você entrar nessa dungeon você precisa ter a quest, você precisa ter feito a quest que você só pega depois que você entra em Honrado com os Knights Fallen e você pega 8 mil de 12 mil, ok? Você tem que estar dentro do Honrado com 8 mil barra 12 mil. Aí você recebe a quest, você faz a quest e aí você consegue entrar em Arcway e Court of the Stars, ok? Então vamos lá, o primeiro boss dessa dungeon chama Patrol Captain Gerdo. O que você tem que entender desse boss? Duas coisas. Número 1, quando você olha pra ele, ele vai ter uma skill, um buff chamado Battle Ready, ok? O que esse buff significa? Em volta da dungeon vão ter vários beacons, uns pilares que você consegue, que você vai ver uns adzinhos tentando sinalizar pra chamar mais patrulha, tá? Esse buff no boss mostra quantos deles ainda estão ativos perto do boss. E a gente já vai explicar o do porquê isso é importante. Então, de preferência, desabilite esses beacons, esses pilares antes de começar a batalha, ok? Além disso, existe um flasque, existe um flasque na fonte, no meio da praça onde ele está, tá? E se você tiver tanto um rogue, um ladino, quanto um alquimista do grupo, você pode interagir com esse frasco. E eu vou te explicar o que ele faz depois. Foco nesse frasco, ok? Agora vamos às skills exatamente do boss quando começa a batalha. A primeira skill que eu vou explicar pra vocês se chama Resonant Slash. Ele vai bater no chão em forma de X. Às vezes um X mais alto, às vezes um X mais largo, às vezes um mais fechado. Mas é um X. Se você tomar esse skill, você vai tomar um dano imenso e você vai ser stunado por 4 segundos. Lembrando que esse debuff que se por acaso você tomar, isso é pra desviar, Mas se você tomar esse debuff, você pode simplesmente despelar se você for um healer, ok? Além disso, o Gerdo vai sumonar uma coisa chamada Street Sweepers. É um olhinho que depois de 3 segundos ele vai disparar em uma direção. Então às vezes ele vai soltar Resonant Slash junto com o olhinho. Então vão ter várias coisas pra você desviar. Você tem que ficar atento no chão, porque lembrando que a praça e as skills dele são bem parecidas na cor. É pra ficar um pouquinho mais difícil de você ver, mas você tem que ficar atento. A outra skill que ele solta chama Arcane Lockdown. Ele vai soltar em todos os jogadores, ok? E você simplesmente vai reduzir o seu movement speed, você vai ficar mais lento E você vai tomando dano 1 segundo, todo segundo que você tem esse debuff. E como você faz pra atirar? Você simplesmente pula. No momento que você recebe esse skill, você começa a pular. Ok? Beleza. Por que eu falo dos pilares? Quando o boss chega em 75% de vida, ele vai sinalizar um desses pilares. Ok? E ele vai chamar um add pra cada um dos pilares que você deixou ativo. Então no caso que vocês estão vendo ali no vídeo, a gente deixou dois desses pilares ativos, então dois adds vão aparecer. Você pode simplesmente matar todos os pilares e não aparece nada. Ok? E aí o frasco é o importante depois. Quando o Gerdo chega em 25% de vida, ele vai lá pro centro da sala e ele vai tomar o frasco. Ok? Se você não tiver nenhum aladino, rogue ou alquimista no grupo que interagiu com o frasco, o boss vai ficar 30% mais rápido e 30% mais forte até ele morrer. Ok? Se por um acaso você for um aladino ou um alquimista e interagiu com o frasco, no momento que ele chegar em 25% da vida, ele vai tomar o frasco e ele vai automaticamente morrer. Ok? Certo. O segundo boss dessa dungeon se chama Talixa e Flame Wreath. É muito importante falar dela porque ela não é só o boss. Ela é um conjunto de adds que formam o boss. Então no momento que você achar ela, ela está do lado de três outros adds. Cada um desses bichos vão dar pra um aliado em volta, então cada um vai dar pra ele mesmo e pro resto das pessoas um buff que dá 100% de dano e 100% de vida a mais. Ou seja, você precisa matar cada um desses bichos antes de matar o boss. E como você faz pra tirar um desses bichos de perto? Em volta dessa praça vão ter inimigos chamados Felbound Enforcers. Ok? No momento que você mata um desses Felbound Enforcers, um desses boss vai responder e vai até lá onde você matou ele e vai sair de perto do grupo e você mata este adds. Então você mata um Felbound Enforcer, sai um mini boss, chega até você, mata outro, mais um mini boss, mata o terceiro, terceiro mini boss e aí você vai para o boss. Lembrando que nessa dungeon existem mecânicas que não tinham antes. O que que acontece? Dependendo da sua profissão, você consegue interagir com algo do mapa e você consegue, seja algum buff ou alguma coisa. Então por exemplo, Leather Workers e Warriors conseguem interagir no bazar. Tailors e os Healers conseguem ajudar os caras que estão morrendo pra sair correndo e coisa assim. Os Mineiros e o Geocrafter conseguem destruir uma estátua. Os Blacksmiths e os Hunters conseguem colocar uma trap que faz um barulho muito alto. E se o Emissário morrer, se você levar o Emissário, um desses mini boss, pra uma dessas traps, ele automaticamente morre. Então facilita muito, muito rápido essa dungeon. No nosso caso, a gente tinha um Herbalista, tá? No caso eu. E você tem uma planta no meio da ponte que você interage e você dá 10% a mais de aceleração pro todo o grupo. Ok? É um buff que você ganha. Ok? Então o que que você faz nessa dungeon? Você mata um dos Felbound Enforcers e você traz um Emissário. Ok? Agora vamos falar sobre esses Emissários. O primeiro que sempre vai aparecer é a moça chamada Imakutia. Ok? Ela tem simplesmente uma habilidade. Chama Whirling Blades. No momento que ela solta, ela vai rodar, dando dano físico e dando bleed pra todo mundo que tá em volta dela em 6 jardas. Simplesmente saia de perto. Ok? Legal. O segundo Emissário que vai mandar é o Balgar the Watchful. Tá? Ele vai soltar uma skill num jogador chamada Disintegration Beam. Tá? Ele vai mirar nesse jogador e vai focar essa pessoa por 10 segundos. Vai dar dano nessa pessoa. Tá? Vai reduzir o dano que ele dá. Então a pessoa que estiver sendo mirada por esse raio vai ter que receber um alto número de cura. Tá? Então foca na pessoa que está sendo mirada por esse raio. Mas é basicamente isso. E o terceiro Emissário é o Jasharill. Que é como se fosse um Felguardzinho. Ok? E ele vai dar um Shock Wave na frente. É um Cone na frente do bicho. Que ele vai stunar. Vai dar stun nos jogadores por 3 segundos em quem for pegar na área. Então simplesmente sai do boss, sai na frente desse miniboss quando ele solta. Ok? É muito importante falar sobre os Felbound Enforcers. Os Felbound Enforcers tem uma habilidade chamada Fel Detonation. Essa habilidade não dá pra ser desviada. Não adianta sair de perto dessa skill. Ele vai dar dano em todo mundo que estiver no grupo. Ok? Ele vai dar um Dot de Fogo nessa pessoa. Você tem que matar o boss antes que esse add mate todo o grupo. Esse add, se o DPS do grupo estiver baixo, vai ser muito difícil o healer curar. Então é muito importante que vocês usem cooldownzinhos ou simplesmente matem esse add relativamente rápido. Ok? Legal. Agora vamos falar simplesmente do boss Atalixai Flame Wreath. Certo? O boss, o que ele exatamente faz? A Atalixai vai se buffar com uma skill chamada Burning Intensity logo no começo da batalha. Ok? Ela vai bater dando fogo e vai dar, a cada segundo, vai dar dano de fogo em todos os jogadores. Ok? É super simples. Simplesmente cuida o dano. Frequentemente ela vai soltar uma skill chamada Withered Soul. Que reduz o HP total das pessoas em 5% e dá movement speed e slow. Essa habilidade consegue ser estacável. Ou seja, você precisa interromper essa habilidade do boss. Ok? Nos primeiros 15 segundos da batalha e para cada 25 segundos depois, ela vai soltar uma skill chamada Infernal Eruption. Ok? Essa habilidade vai formar uma poça de fogo no pé de cada um dos jogadores. Depois de 2 segundos, esse fogo vai explodir, dando dano de fogo e jogando as pessoas para o ar. Além disso, essa erupção vai invocar um Imp. Ok? Esse Imp vai ser igual ao Imp dos Trashs que vocês viram mais cedo. Que vocês vão ver na dungeon. O que eles fazem? Eles soltam Fire Bolt em um jogador aleatório. E eles vão também soltar uma skill chamada Drifting Embers. Que vai constantemente soltar fogo em um dos jogadores aleatoriamente. Esses Imps são a prioridade da batalha. Se você deixar esses Imps estacarem ou ficarem aí, a batalha vai ser extremamente difícil. Porque lembrando, eles batem em jogadores aleatórios. Então a prioridade dessa batalha é matar os Imps, eles tomam CC e eles tomam Stun e Interrupt. Então no momento que os Imps aparecerem, mata os Imps e volta no boss. O boss é somente isso. Ok? Depois disso, você vai ser levado para uma sala. Você vai receber um disfarce e você vai entrar em uma sala. Nessa sala, você vai ter que achar um dos espiões. E logo no começo da sala, um carinha chamado Shetty Rumormonger, ele vai te dar uma dica. Ele vai te dar uma dica. E essa dica vai falar sobre quem que é o espião que você tem que aparecer. Então no momento que você achar o espião, você fala com ele e você segue ele lá para cima da sala. E você vai matar ele, ele vai virar um Dreadlord e você simplesmente mata ele. Depois de você matar esse Dreadlord, ele vai abrir. Ele vai te dar a chave para você abrir a sala do último boss, o Advisor Melandros. O último boss deste dungeon chama Advisor Melandros. O que ele faz? Ele vai ter 3 skills e 3 skills apenas. E ele vai soltar essas skills na mesma ordem sempre. Ok? Então é muito importante porque vejam que isso realmente é fácil. Porém, se alguém errar, vai dar bosta. Ok? Então primeiro, ele tem uma skill chamada Piercing Gale. Ele vai soltar uma skill que vai ser, que vai dar, aparece uma fumaça, tanto na frente quanto nas costas dele. E vai dar um dano mais ou menos alto e vai empurrar as pessoas para longe. Ok? Ele vai parar, o tanque consegue desviar porque ele não se move. Então um dano na frente e um dano atrás. Ok? Então desviem desse dano. A segunda skill dele chama Slice Maelstrom. Ele vai rodar, ele não se mexe do lugar, ele vai rodar. E ele vai dar dano em todos os jogadores. Depois, apesar da skill ter uma área, ok? Aparece uma área em volta dela. Não dá para você desviar. Tá? A área está errada. Não dá para você desviar. É dano físico e o dano em todo mundo. Beleza? E por último, ele vai ter uma skill chamada Blade Surge. Ele vai mirar num jogador. Ele vai mirar num jogador ranged. Ok? E ele vai correr para esse jogador. No momento que ele corre para esse jogador, ele vai dar um dano nesse jogador. E ele vai dar um bleed nesse jogador. Ok? No momento que esse personagem tomar esse bleed, vai aparecer uma imagem, vai aparecer uma cópia do boss no lugar onde ele correu nesse jogador. E todas as outras habilidades, menos a corrida, ou seja, a batida na frente e atrás dele, e o tornado, que é a segunda skill. Todas as imagens vão copiar essa skill. Então, eventualmente, se o seu grupo não tiver dano o suficiente, a sala vai estar tão lotada de imagem, que todas as outras skills você vai tomar e o seu grupo vai morrer. Ok? Além disso, periodicamente, uns tornados vão aparecer no meio da batalha. Vai aparecer uma marca marrom, uma fumaça marrom, e eventualmente vai virar um tornado. Se você chegar em cima desse tornado, você vai tomar dano e você vai tomar stun. Então, não vão para cima do tornado. Se você tomar, lembre-se que o healer consegue dispelar. Ok? Então, sempre lembrando. Primeiro, piercing gale, dano na frente e atrás do boss, numa linha. Número 2, slice maelstrom, tornado, dano em todo mundo. Número 3, blade surge, corre para um ranged, bate, dá um dot e deixa uma imagem. As outras duas skills, a imagem também vai soltar. Então, eventualmente, vão ter 2 tornados, depois 3 tornados, depois 4 tornados. E aí, 2 piercing gale, 3 piercing gale, tudo que o boss fizer, menos a corrida, as imagens copiam. Ok? A batalha é bem simples, mas ela é extremamente rápida. Ele solta 1 skill, 2 skill, imagem. Depois, outro skill, 2 skills, outra imagem. Ok? Esse é o último boss de Court of the Stars. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Cad Beschemun, fico por aqui. Até a próxima e falelululul!